Velejo do domingo aqui, saindo do Aera, vou fazer aqui um da windy lá pra prainha, lá pro Flanders, tá no sol aqui, pra ficar mais bonito, mas claro, a Sandra disse que eu tô muito escuro, são 12 quilômetros, o último que eu fiz eu tirei uma hora, achei maravilhoso, aí chegaram os caras, e o feito em 13 minutos, mas é isso, agora ó, o presente que a Sandra me deu aqui, um colete aqui, da Kine, comprei lá no Gessé, comprei lá na Vila do Mar, no Gessé, nosso amigo, vou inaugurar hoje aqui, viu Gessé, coletezinho aqui ó, tô inaugurando hoje, ok? Valeu galerinha do meu canal! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E eles vão de novo E eu vou filmar aqui Colocar no nosso canal do YouTube Rapaz, ele sobe aí, é de ré Ele sobe aí, é de ré Ele sobe aí, é brincando, isso aí Tá esperando o outro, pra sumir os três, né? Tem até cachorro Até cachorro Agora, esses carros aí, Fernando Os caras chipam os carros, não sabe? Botam chip nos carros É, né? Aí eu acho que eles já encerraram essa parte aqui O chip aumenta a potência do motor É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? O brilho voltando do Gabi O brilho voltando do Gabi É, né? O brilho voltando do Gabi É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? O brilho voltando do Gabi O brilho voltando do Gabi